Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos à live. Vocês estão me ouvindo? Eu tô na posição certa? Gente, eu sempre me confundo quando eu vou usar o iPhone e eu nunca me lembro, né, qual lado que eu tenho que colocar. Então, vocês me avisem se eu tô, se vocês estão me enxergando perfeitamente ou se eu tô de lado pra vocês, que eu ajeito aqui, tá bom? Olá, Junior, boa noite. Olá, Amanda. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? A imagem tá certa? Tudo bem? Ah, então tá bom. Obrigada pela resposta, Amanda. Então, boa noite a todos. Sejam, como eu disse, bem-vindos à live de hoje. Obrigada, Nelson. Boa noite. Bom dia pra quem tá no Brasil. Boa noite pra quem tá aqui no Japão. Olá, William. Boa noite. Como vai? Hoje eu quero agradecer ao pessoal do Portal Mi, né, ao Junior, a toda a equipe, né, pela oportunidade de poder fazer essa live novamente. É um assunto que eu já falei aqui outras vezes, né, falando a questão do autismo, mas como é a área onde eu atuo diretamente e realmente eu acredito que existam inúmeras questões, né, relacionadas ao autismo que às vezes as pessoas ainda não conhecem ou podem se confundir, né, com as informações. Às vezes tem uma informação que fala uma coisa, fala outra e, né, então a gente decidiu fazer novamente, né, a live falando sobre a questão do TEA, ampliando um pouquinho, né, não especificamente somente sobre o autismo. Eu vou explicar quais são as diferenças, né, e as classificações. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida a respeito, o que vocês quiserem, né, perguntar a respeito do autismo ou do TEA, podem ficar bastante à vontade. Eu vou fazer algumas explicações sobre o conceito, vou falar um pouquinho, né, dessa mudança da classificação, alguns critérios, né, de diagnóstico, né, alguns sinais, como é que a gente consegue perceber ou como a gente pode começar a pensar que, né, podemos estar lidando com uma criança que tem autismo. E aí, conforme, né, a gente vai, a live vai acontecendo, eu vou responder nos comentários de vocês, ok? Bom, boa noite, Rosemary. Bom dia, né, pra você que tá no Brasil. Tudo bem? Então, vamos esperar mais um minutinho pro pessoal, mas como eu falei, se vocês já tiverem alguma dúvida a respeito do tema, já podem colocar, e aí eu vou respondendo conforme, né, o andamento da live, tudo bem? Depois também eu vou pedir pro pessoal do portal me deixar o link da minha página no Facebook, né, arroba psicóloga Juliana Nakazaki, e se porventura depois vocês tiverem alguma outra dúvida a respeito de outro tema relacionado à educação de filhos, à saúde mental, à psicoterapia, vocês podem me mandar uma mensagem pela página, que, né, vai ser uma grande satisfação poder entrar em contato com vocês e responder as dúvidas de vocês, ok? Bom, então, acho que a gente já pode começar, né? Até 2013, o autismo, ele tinha uma classificação própria, né, então, assim, existe um manual chamado DSM, não sei se alguém já ouviu falar, que é um manual de diagnóstico estatístico referente a transtornos, né, mentais. E é a partir desse diagnóstico em que uma grande, né, parte da comunidade acadêmica, científica e médica utiliza pra poder fazer o diagnóstico, né, desse tipo de doenças. Então, em 2000, e aí tinha o autismo, tinha outros transtornos como a síndrome de Asperger, tinha o transtorno disruptivo da infância, o atraso invasivo do desenvolvimento, o atraso invasivo não autístico, sem outra especificação. Esses são termos técnicos, né, mas é só pra situar aqui, assim, existiam várias doenças, cada uma com o seu critério, né, de diagnóstico. E em 2013, houve uma revisão desse manual, né, então, saiu a nova versão, que é o DSM-5, que atualmente é a versão que está sendo utilizada, né, pelos profissionais. E, então, isso começou, a partir de 2013, surgiu o TEA, né, que é o Transtorno do Espectro Autista. E aí ele pegou todos esses outros, essas doenças, né, essas patologias, e aí reuniu numa única classificação. Então, hoje o Asperger, o Asperger, né, tem, gente, cada um tem várias formas, né, de falar, as pessoas falam Asperger, falam Asperger. A questão do autismo, a questão do transtorno invasivo ou disruptivo, né, da infância, do desenvolvimento, eles foram englobados dentro dessa mesma classificação. Então, hoje, se a gente tem uma suspeita de Asperger, se a gente tem uma suspeita de transtorno invasivo, disruptivo, a gente vai chamar de TEA, né. Então, cada um, sim, assim, existem as classificações mais específicas, né, que podem ter uma tendência a gente pensar que, ah, pode ser um Asperger, porque ele tem uma questão de habilidades, né, ele tem um grau mais leve de comprometimento das suas funções. Então, a gente vai conseguir fazer essa classificação a partir do momento em que se faz um diagnóstico diferencial e de observação e o acompanhamento do desenvolvimento dessa criança ou desse jovem ou desse adulto, né, porque uma vez que o autismo e, né, os transtornos que são classificados pelo TEA são condições, então, não existe cura e só existe tratamento, né. Então, depois eu vou falar um pouquinho sobre as possibilidades de intervenções, né, no TEA, para poder também fazer uma orientação para a família, tá. Deixa eu responder aqui. Olá, Márcia. Olá, Ione. Bom dia. Boa noite, Cal. Então, Márcia, pânico ou depressão são transtornos diferentes, né, depois posso até falar um pouquinho se existe o que a gente chama de comorbidade, né, então a pessoa tem um transtorno e aí ela tem outro associado, mas são coisas distintas, né, não tem nada a ver com pânico ou com depressão, tá bom? Bom, então como é que a gente consegue identificar, né, se eu estou ali diante de uma criança que possivelmente pode ser, né, ser inserida dentro do TEA? Os sintomas, eles têm três classes, né, e aí dentro dessas classes eles vão variar tanto em grau de severidade quanto em quais comportamentos que eles vão apresentar. Então, a gente tem, obrigatoriamente, um déficit, né, uma questão, um desenvolvimento anormal e uma questão de prejuízo funcional da comunicação e da linguagem, né, então depois eu vou explicar um pouquinho cada um deles, tá. Tem a questão da interação social, né, e tem a questão dos comportamentos repetitivos ou estereotipados, né, então essas são as três classes grandes que englobam uma série de outras, de outras questões e que são, né, o que vão nos direcionar para pensar a respeito de um diagnóstico de autismo, tá. Então, vamos falar um pouquinho da questão da comunicação. A nossa comunicação, ela é muito ampla, né, nós nos comunicamos tanto verbalmente, que é o que eu estou fazendo neste momento, né, então eu estou falando com vocês, mas não verbal também está acontecendo. Então, vocês estão, né, reparando na minha entonação de voz, na minha expressão facial, na minha expressão corporal, né, tanto que vocês veem que realmente se cortarem as minhas mãos ou se acontecer alguma coisa com as minhas mãos, eu tenho dificuldade de falar, né, apesar de não ter nenhuma descendência ali que às vezes falam, né, que a descendência italiana fala com as mãos, mas eu também falo com as mãos. Então, pra mim, é, eu acho que fica mais fácil de eu me expressar dessa forma. E os autistas têm um grande comprometimento da comunicação. Então, existem aqueles que não são verbais, né, ou sejam as crianças e, né, pessoas que não falam, e algumas que falam, mas a comunicação não tem a intenção comunicativa. Então, como é que a comunicação funciona, né, eu vou passar uma mensagem pra alguém, então eu encontro com alguém, eu sou o emissor e a pessoa tá sendo o receptor. E eu falo, bom dia, tudo bem? A pessoa ouve essa informação, ela codifica e aí ela emite uma resposta. Bom dia, tudo e você? Isso é comunicação, né, então precisa voltar e ter essa troca. Às vezes, fala assim, ah, mas a criança é não verbal, mas ela repete algumas coisas, ou ela fala, repete algumas palavras. Então, isso é uma coisa que eu já vou, né, falar daqui um pouquinho. Mas assim, algumas crianças são verbais, mas como eu disse, não existe a intenção comunicativa. Então, no meio de algo que ela está falando, ela de repente solta uma palavra, ou ela dirige uma palavra, ou uma frase, inclusive, pra alguém, mas que não é contextualizada. Então, não existe essa interação, essa intenção de comunicar algo que tem um significado, né. E muitas vezes também, quando ela recebe a informação, ela não consegue codificar ou decodificar e emitir uma resposta satisfatória, né, pra aquela tentativa de comunicação, né. Essa questão, que é muito presente, né, em alguns autistas, de repetir as palavras, se chama ecolalia. Então, ela pode ser imediata, você fala uma coisa e a criança repete, ou ela pode ser tardia. Então, ela ouve algo, e depois de alguns minutos, algumas horas, inclusive depois de dias, ela começa a repetir continuamente, né. Então, ela fala, é uma frase de um desenho, ou é, né, de alguma coisa que ela ouviu dentro de casa, mas, como eu disse, fora do contexto, né. Então, a criança está lá na escola e ela começa a falar, o pássaro azul, o pássaro azul, e repete, 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 né. Então, isso é o que a gente chama de ecolalia, é uma informação que está ali no cérebro da criança, num ciclo, né, e aí ela vai, acaba reproduzindo, mas não tem significado, né, dentro do que ela está vivendo ali. Então, além da questão da comunicação verbal e não verbal, a criança também tem uma grande dificuldade de se expressar do não verbal, né. Então, assim, expressão corporal, principalmente expressão facial, muitas vezes eles acabam fazendo algumas caretas, ou eles fazem, né, alguns movimentos, algumas expressões, né, com o rosto, e elas, assim, mas você não consegue entender o qual é o, por que que ela está fazendo aquilo, né, ou o que ela quer transmitir. E também tem a questão, é, de que conforme o tempo vai passando, né, então, geralmente, a partir dos seis meses, a gente já começa a perceber alguns sintomas, né, que até então, pelos estudos que foram feitos até agora, é o curso natural, né, do autismo. E aí, a partir dos doze meses, vai ficando mais evidente, né, porque a criança não consegue desenvolver, é, ela pode até começar a balbuciar, mas aí, esse balbucio, ele estagna, né, ele não vai, ele não prossegue, ele não se desenvolve, ele não evolui. É, a criança, ela não começa, ela não faz, né, a expressão, uma expressão que a gente acha, assim, que a gente sempre pergunta, né, para os pais, na hora de fazer a avaliação, a criança aponta, porque isso é uma forma de se expressar, de expressar o que quer, a criança vê alguma coisa, ela quer água, ela quer o suco, ela quer o brinquedo, ela quer a bolacha, e ela aponta, né, quando ela consegue entender, ah, algum, o sentido da comunicação, né, mas se a criança tem esse prejuízo, então, dificilmente ela vai fazer isso, né, ela vai apontar. A criança também, é, ela não imita, e isso é uma característica muito comum da infância, né, a criança vê o adulto fazendo alguma coisa e ela vai imitar, né, então, também é uma forma de se comunicar, de que ela tá compreendendo ali o contexto, mas os autistas realmente têm bastante dificuldade nisso, né, então, os prejuízos maiores, né, na parte, de uma forma realmente muito resumida, né, existem, como eu disse, vários níveis, tem crianças que têm a questão da comunicação não verbal um pouco mais desenvolvida, mas mesmo assim, né, é ainda muito aquém do que se espera, pra faixa, quando você compara com uma criança não autista, né, ou como a gente chama, neurotípica, a questão do desenvolvimento. Claro que a gente considera que cada criança tem seu tempo, depende bastante da questão da estimulação, algumas crianças, elas acabam, ou porque são muito mimadas, né, os pais não estimulam a que ele realmente se expresse, né, porque se você dá tudo na mão da criança, é lógico que ela não vai se expressar, né, porque ela não precisa, mas mesmo com todas as tentativas de estimulação, mesmo buscando, né, a interação com a criança, a gente começa a perceber que tem alguma coisa errada, alguma coisa que não está funcionando direito, né, então, dentro da comunicação, essas são as questões que precisam ser observadas, né, a criança, ela procura se comunicar, a criança compreende, ela responde, né, por exemplo, quando ela ouve o nome dela, ela responde todas as vezes, ou, ah, às vezes está brincando, quando está, né, entretido, parece que não ouve, mas isso acontece toda vez, então, assim, acontecer às vezes, tudo bem, né, a criança pode realmente estar prestando atenção em outra coisa, com outro foco, tudo mais, mas, geralmente, a gente olha quando ouve o nosso nome, né, porque é um auto-reconhecimento, ah, então, eu sei que quando eu ouço alguém próximo de Juliana, pode ter 20 Juliana na sala, mas eu vou olhar, né, porque é um reconhecimento que você faz de você mesmo, e a criança não responde a essas várias solicitações, né, dos pais e das pessoas que estão próximas, né. Outra questão, então, né, o segundo grande bloco é da interação social. As crianças autistas, ou dentro do TEA, eles têm uma, um comprometimento na interação com os pares, eles não demonstram interesse, né, pelo brincar, pelo interagir, pelo buscar, então, são crianças que acabam manifestando sempre um comportamento de estarem sozinhas, de gostar de brincar sozinhas, e de realmente estar totalmente alheio do que está acontecendo. Então, às vezes, a criança está lá no meio do jardim da infância, tem mais umas 20 crianças da mesma idade brincando na areia, e ela está sozinha num canto pulando. Daí eu vou falar um pouquinho dos comportamentos repetitivos, mas assim, é... o que que acontece, né, por que que a criança não se interessa? Um dia ela pode estar um pouquinho chateada, acontecer alguma coisa, levou bronca do pai ou da mãe, e tudo bem não querer brincar, mas assim, todos os dias, né, criança gosta de criança, então, por mais que eles brinhem, eles resolvem seus próprios problemas, então, a criança, ela não consegue, né, se aproximar. Algumas crianças têm, nessa interação social, quando a gente lida com criança, geralmente a questão do toque, do abraço, do beijo, está muito relacionada, né, a gente vê uma criança e a gente quer apertar, porque ela é fofa, né, a gente quer beijar, a gente quer abraçar, e aí, algumas crianças, por conta da questão sensorial, ou seja, elas podem ter uma hipersensibilidade sensorial ou uma hipossensibilidade, então, o que isso significa? Às vezes, o contato físico pra criança é algo muito complicado, ela tem dificuldade de lidar com a questão do toque, por conta de como ela se sente, então, isso acaba prejudicando a interação dela com as outras pessoas, né, então, ela não gosta de beijo, não gosta de abraço, mas isso não é generalizado, existem crianças autistas que gostam de ser abraçados, inclusive, que procuram essa interação, mas volta a ser a mesma questão, por conta da sensação que isso provoca nelas, né, então, se ela se sente segura, se ela se sente acolhida quando ela é abraçada, ok, mas ela também pode se sentir extremamente ameaçada, pode se sentir extremamente sufocada, então, ela vai evitar, né, por isso que, depois, quando eu for falar, né, da questão do tratamento e do diagnóstico, é tudo muito específico, apesar de o TEA, ele englobar todas essas, esses transtornos, quando a gente fala sobre diagnóstico, quando a gente fala sobre tratamento, é personalizado, é individual, por quê? Porque dois autistas com a mesma idade são totalmente diferentes, às vezes, um tem um comprometimento maior na parte da comunicação, que o outro não tem, às vezes, um tem uma questão de super sensibilidade, a outra de hiporreatividade, ou seja, ela tem alta resistência à dor, por quê? Porque ela não sente, então, não existe um padrão. Existem, como eu disse, esses três blocos grandes de comportamentos que a criança precisa apresentar necessariamente para que a gente possa começar a pensar num diagnóstico de autismo. Mas, se a criança não apresenta esses comportamentos, então, pode alguma coisa estar, né, acontecendo, mas não se trata de autismo, né, ou de algo relacionado à Alteia. Tudo bem? Deixa eu ver, deixa eu responder algumas perguntas aqui, antes de passar para a outra parte. Bom, então, eu falei da... Luciana, boa noite. Meu filho, além de Asperger, tem junto bipolaridade, trato com psicólogo, desde o meu passado ele trocou o dia pela noite, e não consigo voltar para o dia de novo. É, a questão... O Asperger, ele é um... Vamos dizer que é um tipo leve de autismo, né, que é o que a gente chama de autismo de... de altas habilidades, né, de funcionalidade, porque o comprometimento, geralmente, está mais relacionado à questão da socialização, né, então, ele é mais tímido, mais reservado, né, tem poucas amizades, e às vezes não consegue realmente... Mas ele consegue ter uma vida normal, né, ele é funcional. Então, ele geralmente consegue completar os estudos, trabalhar, e tem um nível de independência maior do que um autista que não é de alta funcionalidade, né. Mas, quando existe uma comorbidade, como a bipolaridade, né, que oscila... É um transtorno de humor, onde, às vezes, a pessoa está em estado de mania, né, então, ele está muito agitado, e outras... Em outros momentos, ele está em estado de depressão. Então, muito abatido, apático, né, e, realmente, quando existe a questão do Asperger com esse momento da depressão, tem que se tomar bastante cuidado, né, porque, como ele tem as habilidades e a funcionalidade dele, então, tem sempre que observar, né, que está muito próximo, e, independente de qualquer diagnóstico que exista, o papel da família é fundamental quando se trata de um transtorno psicológico ou psiquiátrico. Por mais que a pessoa seja independente, existe uma necessidade direta e muito concreta de apoio da família, de compreensão. Justamente por isso que a gente busca fazer essas lives para levar essa informação, né, para poder minimizar isso. Eu sei que é difícil quando a gente tem um diagnóstico de autismo, é um baque para toda a família, porque a gente tem uma noção muito restrita e, às vezes, muito fechada sobre o que é o autismo, como se a vida da pessoa tivesse acabado, ela não tivesse mais possibilidade nenhuma, e isso não é verdade. A intervenção precoce, quanto mais cedo acontecer, é melhor, lógico, né, mas a família precisa se informar, né, justamente para evitar essa questão desse desespero todo, né, então é muito importante que tenha sempre o acompanhamento, né, inclusive, ok, o seu filho faz atendimento com o psicólogo, mas a gente sempre recomenda que a família também faça, né, porque a saúde mental dos pais que têm filhos com algum tipo de transtorno ou dificuldade, ela fica muito abalada, porque demanda de um esforço maior, demanda de uma dedicação maior, né, e a gente precisa estar equilibrado e precisa estar bem para poder cuidar dos outros, e isso inclui, né, o cuidado de filhos, ok, né, então espero que você consiga resolver, né, que ele consiga estabelecer um ritmo biológico mais adequado, né, inclusive para poder, né, continuar realizando as atividades que ele já realiza, ok? Obrigada pela sua participação, Luciana. Boa noite, Sônia. Oi, Dani. Tudo bom? Alessandra. A Amanda está dizendo que o filho dela não é verbal, né, Ela tem a questão de repetir, né, Oi, Olá. Eles têm um... Eles gostam bastante do inglês também. Olá, Wanderleia, boa noite. Seja bem-vinda. Luciana também. Peraí que eu acho que eu perdi alguma pergunta. Peraí, gente. Ok. Não, acho que é isso. Acho que é isso. Eu acho que eu perdi. Peraí. Bom, mas depois eu volto ali para ver se eu perdi alguma coisa ou não. E agora, né, então, fechando a questão desse bloco, né, das características do TEA, falar sobre os comportamentos repetitivos, né, estereotipados. E a questão dos rituais, né. Então, os autistas, né, a questão do TEA, eles têm muita dificuldade de lidar com mudanças de rotina. A rotina para eles é fundamental, né, para que eles consigam se organizar, né. Então, pensem que o cérebro, o nosso cérebro neurotípico, né, que não é autista, então, ele tem uma série, uma porção de informações rodando, né. Então, eu tô falando aqui, eu tô pensando no que eu preciso falar, eu tô olhando para vocês, eu tô vendo os comentários e tudo mais. E aí, o cérebro autista vai receber, só que a gente recebe estímulo, estimulação, né, visual e auditiva do nosso ambiente o tempo todo. Então, quando o autista, só que a gente vai bloqueando algumas coisas para conseguir criar e estabelecer foco em outras atividades. Então, por mais que outras coisas estejam acontecendo ao meu redor, eu quero estabelecer o foco no que eu estou fazendo agora. Para o autista, isso é muito difícil, dele ter esse controle do pensamento, né. Então, as informações vão ficando ali, todas acumuladas, todas, né, A percepção deles do mundo é diferente da nossa. Então, é muito difícil de eles conseguirem se organizar se eles não têm uma rotina, né. Então, a rotina é bastante importante. E aí, dentro disso, né, para conseguir ter uma descarga de energia e também para ter uma forma, né, que eles encontram de reduzir essa ansiedade, e tentar organizar esses pensamentos, né, a questão da organização do cérebro, eles demonstram, eles apresentam esses comportamentos repetitivos e estereotipados. Então, o que isso significa? São todos aqueles comportamentos que as crianças fazem, os autistas, né, ou as crianças dentro do TEA, e que são disfuncionais. Então, é o bater de palmas, é o flapping, né, quando a criança fica balançando a mão, ou balançando, né, o corpo. O rodar, reger os dentes, às vezes eles podem apresentar algum tipo de comportamento agressivo, ou de autoagressão, de auto-lesão, né, então, se beliscar, se morder, puxar o cabelo. A questão de, assim, reger os dentes, bater palmas, contorcer os dedos, e apresentar a questão de que, por exemplo, né, como eu falei dos rituais. Então, a criança está sempre acostumada a fazer uma coisa de um jeito. Se você tentar propor de outro jeito pra ela, ela vai apresentar resistência. Então, ela vai apresentar birra, ela vai chorar, ela vai ficar nervosa, né, Então, assim, a questão, né, desses comportamentos repetitivos, eles são, eles, assim, tem oscilações, né, então, às vezes, a criança apresenta um, de repente pode apresentar dois, de repente para de apresentar um tempo, de repente volta e está apresentando cinco. Então, não existe uma regra pra saber quando e quantos comportamentos repetitivos a criança vai apresentar, né? Mas, é... Então, quanto mais ela apresenta, maior é a necessidade dessa regulação, né, que ela tenta fazer do funcionamento neurológico. Então, é maior a quantidade de informações que estão ali e que precisam ser organizadas, né? E aí, é assim, dentro, né, do tratamento, o que a gente busca é tentar minimizar, né, esses comportamentos, porque eles realmente são desfuncionais, inclusive, e comprometem na questão social, né? Porque, ah, uma criança que está ali o tempo todo, né, rodando ou gritando, então, ela pode assustar as outras crianças que não sabem, né, o que está acontecendo, que não conseguem entender e isso fazer com que as crianças tenham medo de se aproximar, né? Mesmo dentro, né, de um local público, como um shopping, um restaurante, né? Então, existem algumas situações que, em que as, né, os comportamentos repetitivos acabam sendo comprometedores, né, no sentido da socialização de uma forma geral, né? E aí, então, tem os rituais, tem a questão, né, desses comportamentos repetitivos e aí, como eu disse, para cada uma dessas, desses três blocos, cada criança vai apresentar de uma forma diferente, né, e de uma forma muito particular e num grau diferente. Então, ela pode ter um grau severo em todos os três, então, muito pobre, né, a comunicação, interação social zero e inúmeros comportamentos repetitivos. Então, aí já é um pouquinho mais complicado de a gente trabalhar. Pode ser uma criança que não tem a comunicação, mas ela tem, ela consegue interagir com os pares, né, ela brinca, ela consegue entender o simbólico, né, de alguns brinquedos, porque isso também é uma coisa que a gente observa. Quando a criança pega o carrinho e pega a rodinha e fica, roda, 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 aí ela não entendeu, né, qual é a função daquele brinquedo. Não que ela não possa gostar da rodinha, não é isso, mas geralmente o que se espera é que a criança pegue e ela brinque, né, com o movimento de andar com o carrinho, né. Ah, então ela pega e ela pega uma bola, aí ela gosta de ver a bola quicar, mas ela não joga pra você e se você joga pra ela, ela também não retorna, né. Aí ela gosta de cubos, então tá, então em vez dela tentar montar um castelinho, uma casinha ou qualquer coisa, não, ela vai enfileirar cubos, depois ela vai enfileirar os carrinhos, depois ela vai enfileirar as bonecas, depois, entende? Então assim, ela não é que, ela não tem o interesse geral por brinquedos e quando ela tem, né, algum brinquedo em mãos que ela acaba desenvolvendo um interesse, ela não utiliza da forma como se espera, né, e aí isso também representa uma questão de criatividade bastante limitada, né, de não ter essa questão do imaginário, de fazer uma caneta, um foguete, né, então isso tudo a gente acaba realmente percebendo que é muito limitado, né, quando a gente fala de uma criança que está enquadrada dentro do TEA. Olá, Viviane, boa noite, oi Leila, tudo bem? Tá, pode compartilhar, né, eu realmente espero que todos compartilhem, que todos, né, divulguem essas informações pra, como eu falei, a gente consiga realmente alcançar, né, o maior número de pessoas pra que eles, se alguém está se sentindo angustiado, né, porque teve o diagnóstico do filho há pouco tempo, né, ai, olha, seu filho é autista, nossa, nunca imaginei, né, e realmente isso é algo que abala bastante, então que a gente possa, né, passar essas informações de que existe possibilidade de intervenção, de que existe tratamento, né, de que esses pais, essa família não está sozinha, existem vários e vários grupos, inclusive, né, nas redes sociais de pais que compartilham experiências, e eu acho que realmente isso, né, é muito legal. bom, então esses são os três blocos, né, de características que são necessárias pra que a gente possa pensar a respeito de diagnóstico. Como é feito esse diagnóstico, né, então existem algumas escalas, alguns testes neuropsicológicos que a gente aplica, né, nos pais, nas famílias, lógico, porque as crianças ainda são muito pequenas, né, geralmente a gente começa a fazer essa bateria de escalas, de entrevistas, quando a criança não tem nem três anos, então, lógico que o que a gente vai fazer com ela é a questão da observação, né, observar o comportamento, observar como ela interage, como ela reage com algumas questões, e a partir daí, fazer a entrevista com os pais, e ir acompanhando o desenvolvimento da criança, né, é difícil a gente conseguir fazer o diagnóstico infantil, justamente porque o desenvolvimento da criança é muito dinâmico, então um dia ela não tá fazendo uma coisa, de repente, no outro dia tá fazendo, você fala, como assim, né, mas é como a criança funciona, né, até os cinco, seis anos, o desenvolvimento é algo muito dinâmico, né, muito rápido, e é fantástico. Então, por isso que precisa dessa observação e desse acompanhamento, né, pra que realmente a gente consiga fazer um diagnóstico de uma forma muito precisa e muito correta, né, o pessoal da NeuroKids, muito obrigada, né, pelo elogio, é um super beijo pra vocês também, olá, Bruna, boa noite, olá, boa noite pra você também, e, então, o diagnóstico, ele é feito, né, dessa maneira, é, geralmente, no Brasil, eu vou falar no Brasil e depois vou falar um pouquinho sobre aqui no Japão. No Brasil, geralmente, a gente faz uma bateria muito extensa, né, de alguns testes, por quê? Porque a gente precisa descartar qualquer outra coisa antes de pensar a respeito, né, do diagnóstico de autismo, justamente pra não criar essa ansiedade na família de uma forma desnecessária. Então, a criança passa por fono, ela passa por exames de imagem, né, então, ressonância magnética, tomografia e tudo mais, a gente, acaba, trabalhando, como eu falei, essas entrevistas, né, existem alguns testes e algumas escalas que a gente faz com os pais, faz observação da criança, ela passa por um neuropediatra e aí, né, quando existe uma equipe multidisciplinar dentro do centro de atendimento, por exemplo, a gente reúne, conversa, discute e vai tentando, né, realmente eliminar qualquer outra possibilidade antes de começar a trabalhar com a família a questão, né, de um possível diagnóstico de autismo. E aí, ok, tive o diagnóstico de autismo e agora? Como eu disse, quanto mais cedo a intervenção acontecer, melhor, né, porque aí a gente começa a fazer uma modelação de comportamentos, a tentar várias técnicas comportamentais de reforçamento positivo pra fazer com que essa criança se sinta menos ansiosa, pra tentar diminuir a questão dos comportamentos repetitivos e aí, né, como eu falei, precisa ser uma equipe multidisciplinar, então, a Fono vai trabalhar a questão da linguagem, o psicólogo a questão do comportamento, o psicopedagogo, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, então, existem inúmeras áreas que estão ali diretamente ligadas no tratamento e acompanhamento das crianças, né, dos autistas. e aí, assim, existem, sim, algumas instituições aqui no Japão que fazem o atendimento, né, inclusive atendimento de crianças brasileiras e que tem, né, esse olhar diferenciado porque a forma como é feito o diagnóstico aqui no Japão, eu já tive relato de duas formas, né, uma que a criança simplesmente foi pra uma verificação e de repente a família saiu com o diagnóstico de autismo, né, realmente, assim, foi um susto e outras que tiveram, né, um monitoramento, um acompanhamento um pouco mais preciso, né, mais ajustado dos comportamentos da criança, de fazer os exames de imagem e tudo mais, então, eu já ouvi, né, relatos de pais que tiveram um diagnóstico aqui no Japão dessas duas formas, né, mas ainda é muito diferente, né, e tem essa questão da possibilidade, da dificuldade do idioma, né, então, lógico que o diagnóstico é feito aqui, ela foi feita por um médico japonês e muitas vezes acontece da criança ser avaliada numa linguagem que não pertence a ela, né, então, dentro da casa só fala português, a criança, só ouve português o dia inteiro porque uma criança de três anos não interage muito, né, fora, mesmo que ela vá às vezes para creche, né, às vezes vai para uma creche também brasileira, então, só ouve o português lá também e, de repente, vai fazer uma avaliação por um médico japonês que faz solicitações para ela em nirongo, né, em japonês e é muito difícil que ela consiga acatar, já existe um prejuízo de comunicação, e aí, ah, quer que faça coisas num idioma que ela realmente não entende, aí, para ela pegar o bloquinho azul ela vai lá brincar com outra coisa, ah, tá vendo, ela não tá entendendo o que eu tô falando, né, então, enfim, ela não tá respondendo o nome dela, então, tudo isso é muito delicado, né, dessa questão de como é feito o diagnóstico aqui no Japão, né, como eu falei, existem várias situações eu acredito sim que existam alguns centros, né, de atendimento a crianças aqui no Japão que tem essa preocupação e esse olhar de fazer um diagnóstico um pouco mais apurado, mas não são todos, né, então, por isso que eu falei que é importante divulgar a informação que existem, né, possibilidades de acompanhamento em português para crianças brasileiras, né, aqui no Japão, depois a gente, né, posso passar maiores informações com relação a isso. e, então, o tratamento, ele é feito dessa forma, é geralmente com um terapeuta comportamental, né, um psicólogo que faça, que tem essa linha de abordagem, né, de trabalho, justamente para conseguir minimizar, né, o impacto desses comportamentos desfuncionais na vida da criança e que ela consiga adquirir, né, um pouco mais de autonomia, autonomia é fundamental, né, é muito importante, porque eu sei que o diagnóstico de autismo, ele é pesado, né, ele é ruim, ele é negativo, mas é a realidade da criança, então, os pais precisam viver, né, esse luto do filho idealizado, né, isso é uma coisa que a gente pode conversar também numa outra oportunidade, é, mas acho que eu falei um pouquinho, né, numa live falando sobre perdas, então, assim, quando a gente imagina um filho, a gente sempre imagina o melhor, e a gente perde um pouquinho desse sonho quando tem um diagnóstico de autismo, mas, né, o que eu quero realmente deixar muito claro, né, é de que existem possibilidades, toda vida tem possibilidade, toda criança tem capacidade de aprender, o autista vai precisar apenas de uma didática diferente e as prioridades para ele vão ser diferentes, então, às vezes, a criança autista está na escola, mas para ele não importa tanto naquele momento escrever ou fazer conta, o que importa para ele, ele conseguir se alimentar sozinho, ele conseguir interagir de uma forma adequada com as pessoas, porque isso faz parte do desenvolvimento muito precoce do indivíduo, né, a gente aprende isso e faz isso muito cedo, então, tem que ter esse, né, esse olhar de qual é a necessidade da criança naquele momento e aí fazer com que, né, essas coisas aconteçam na vida dele, né, então, tem o tratamento, tem, como eu falei, né, tem fonodiólogo para a questão da linguagem, tem terapeuta ocupacional, porque às vezes eles têm alguns comprometimentos motores, às vezes, pelos comportamentos repetitivos, né, ou pela questão do próprio, da própria percepção, né, corporal, então, é importante, né, a questão da fisioterapia para que ele tenha uma postura melhor e tem inúmeros tratamentos, né, então, pode ter aquaterapia, pode ter a questão, né, da natação, pode ter musicoterapia, porque, né, daí ele vai estabelecer ritmo, ele vai, né, aprender algumas questões, então, são muitas as possibilidades terapêuticas para a questão do Té, né, e do autismo. Deixa eu só voltar aqui para responder, só um minutinho. Oi, Bruna, boa noite. Se aqui no Japão tem as terapias como no Brasil, né, então, assim, existem sim alguns profissionais, né, eu moro aqui na região de Aite, então, eu tenho maior conhecimento nessa área, né, a questão de ABBA e da Sunrise, eu não, eu nunca vi, né, aqui no Japão, pode ser também que eu não tenha feito uma pesquisa tão aprofundada, né, como eu falei em outras regiões, mas, né, eu vou me comprometer a fazer essa pesquisa e depois postá-la nos comentários, né, dessa live a respeito dessas indicações, né, que eu acho que é importante a gente divulgar essa informação, né, obrigada pela pela sua participação. O ABBA, né, é um dos tratamentos que tem tido um resultado mais efetivo, na questão, né, de estabelecer um comportamento mais adequado e mais ajustado nos autistas, né, então, ela é uma ciência, ela vem, né, da terapia comportamental e aí ela estabelece um plano individual de intervenções que são feitas por um especialista ABBA, né, e isso é bastante importante, sempre que os pais forem procurar, né, por ajuda que eles se certifiquem, né, de que são profissionais habilitados para fazer esse trabalho, né, porque a gente é um trabalho muito delicado, né, muito sério e é importante, né, ter esse cuidado e assim, de ter, e aí o ABBA vai fazer uma avaliação dessa criança, eles fazem, né, toda uma entrevista, uma observação da rotina e um levantamento de dados e esse profissional, ele faz as intervenções na criança e ele cria esse plano individual, né, esse planejamento de intervenção terapêutica que daí engloba a família, a escola e tudo mais, que são orientações para o dia a dia e é um acompanhamento de longo tempo, né, então começa com essa primeira entrevista, a primeira, as primeiras intervenções que geralmente são de nove a dez horas por semana, né, então a gente está falando aí de quarenta horas de intervenção mensal aproximadamente e daí depois desse treinamento a criança começa a então, né, receber intervenção pelo planejamento que ela recebe do especialista, né, e o ABBA realmente tem ganhado um espaço bem considerável, né, porque os resultados têm sido positivos. Amanda falando, né, que queria ter uma equipe aqui desse jeito no Japão, quem sabe, quem sabe, né, aos poucos a gente vai trazendo os profissionais, os profissionais são, né, vão se capacitando, as coisas vão acontecendo, é, e aos poucos a gente vai realmente é, criando, né, cada vez mais espaços justamente pra tentar, né, assim, é, conseguir ajudar, né, toda essa demanda que existe aqui no Japão. Ela, né, ela tá dizendo que o filho frequenta um Japão, frequenta, se convive com japoneses, né, e eles são amorosos, mas não sabem falar ou explicar sobre o autismo. É, como eu falei, eles, a forma que, como é feito, né, a medicina, o tratamento, o diagnóstico é bem diferente, né, depois eu posso falar com você, né, em particular sobre essa questão de atendimento, né, e algumas indicações. Boa noite, Silene. E a Amanda tá dizendo que aqui no Japão é muito difícil de achar natação pra crianças com TEA. É, como eu falei, eu sei que aqui, na região de Aite, existem alguns centros, né, inclusive uma escola que eu ouvi falar de natação e de musicoterapia que é especialista, que é, ah, especialista, não, que é especializada em crianças com necessidades especiais, né, então é uma escola, inclusive, voltada pra esse público, né, então, por isso que é importante, né, se alguém tiver alguma indicação de algum lugar que faça os atendimentos, é, lugares que podem, né, que façam o diagnóstico ou que façam uma orientação pra família, que tenham, né, tudo essa, tenham informações mesmo a respeito de lugares onde os pais podem procurar um suporte, então, podem colocar aqui nos comentários, né, é, fiquem bastante à vontade com relação a isso. Mas, de uma forma bem resumida, né, desculpa, né, se às vezes utilizei alguns termos técnicos, mas é importante que vocês também saibam pra conseguir identificar, né, ah, eu já ouvi falar disso, onde eu ouvi falar, né, então, assim, é, o TEA, ele tem toda essa, ele é muito complexo, né, é, foi feito uma, essa junção, né, dentro do espectro pra tentar, de alguma forma, inclusive, é, eliminar ou minimizar, né, as dificuldades de diagnóstico, por conta, como eu falei, né, da questão da, da infância ser realmente algo muito dinâmico, mas, de qualquer maneira, o mais importante, pra, né, de falar, é que, como eu disse, toda criança tem possibilidade de aprender, né, então, é, por mais difícil que seja no primeiro momento, para os pais e pra família, respira, né, chora se precisar chorar, né, mas busca ajuda, né, tanto os pais, quanto a criança, elas precisam realmente de uma intervenção e de um suporte pra poder lidar com todas essas, com essa circunstância, com essa realidade, mas precisa lidar com a realidade, é, por mais que ela seja difícil, pra criança é o melhor, né, que os pais consigam realmente ter a disponibilidade de se dedicar, né, e de aprender, porque convivendo com autismo, a gente consegue aprender tantas coisas, né, a gente consegue realmente perceber, às vezes, como, né, é simples de você desenvolver esse lado humano, de você, é, conseguir perceber, né, como as pessoas são tão iguais e tão diferentes, e que cada um realmente tem, dentro de si, um grande potencial, né, então, trabalhando com autismo, a gente, particularmente falando, eu realmente fico encantada com as possibilidades que, às vezes, a gente mesmo limita, né, na criança, porque ela é autista, né, então, uma vez que ela descobre a habilidade dela, porque todos temos, não tô dizendo que todos os autistas serão gênios, superdotados, não é isso, né, mas, muitas vezes, por super proteção, a gente acaba realmente limitando o desenvolvimento da criança, porque a gente quer poupar ela, ela vai ficar brava quando ela tiver que se esforçar, ela vai, mas todo mundo fica, né, você tá fazendo um trabalho, de repente, alguém fala, ó, você tem que fazer outro, aí você tem que aprender aquilo, é trabalhoso, né, e às vezes você fala, não, deixa eu só fazer desse aqui, né, mas não, né, o mais importante é realmente estimular a criança pra que ela consiga desenvolver autonomia, pra que ela consiga desenvolver independência, porque isso mexe diretamente com a autoestima, cada vez que a criança consegue fazer algo, você fala, nossa, muito bem, parabéns, que você conseguiu, olha que legal, né, isso estimula com que ela tente fazer outras coisas, né, então pode ser que a criança não estabeleça, uma coisa importantíssima que eu esqueci de falar, desculpa, outra questão importante, né, as crianças autistas, a maioria delas, não estabelece contato visual, e isso é um dos primeiros sinais que os pais percebem, a criança tá ali, você chama o nome dela, ela não responde, e quando você pega a criança no colo e encara, a criança desvia o olhar, ela não estabelece, ela estabelece um foco que tá falando com você e ela tá assim, e isso, né, é um dos sinais também, uma das características, né, do autismo, algumas crianças mais, outras menos, né, mas é uma característica bem marcante, do transtorno, né, não estabelecer esse contato visual, então, isso eu sei que é frustrante pros pais, né, pra família, de uma forma geral, a criança não olhar, mas, aos poucos, né, com os treinamentos e dependendo do, né, do grau de desem, do grau de prejuízo, né, de comprometimento, a criança consegue, às vezes, estabelecer, mesmo que seja um pouquinho, né, então, por isso que eu falo que a intervenção, quanto mais cedo, melhor, se você notou, né, o seu filho tem aí um ano e meio, dois anos, você acha que a fala dele tá atrasada, ele não brinca, ele tem, ele não aponta, ele tem uma questão, né, por exemplo, ele é seletivo, ele só come tal coisa, se você mudar, né, ele tem uma colherzinha que ele gosta, daí se você oferece outra, ele não aceita, ah, você, né, tem uma dificuldade dele entender a questão, por exemplo, dos dias da semana, então, enquanto é segunda a sexta que ele tem uma rotina fixa, ok, chega no sábado, às vezes, ele estranha um pouco, ele apresenta um comportamento diferente, então, tudo isso, você começa a observar, né, e se você perceber, então, é importante você buscar, pelo menos, um esclarecimento, né, então, né, é fundamental prestar essa atenção, né, é ter esse, esse, esse olhar, né, essa sensibilidade de admitir que pode estar acontecendo alguma coisa, porque, como eu falei, às vezes, né, essa questão de negar ou de ficar com medo de procurar ajuda, pode impactar diretamente, né, na questão do tratamento, nas possibilidades, porque quanto mais se demora, mais resistente a criança fica, né, então, é importante procurar, né, ajuda o mais rápido possível, ok? Então, deixa eu ler o último comentário aqui, o, né, o filho tem contato visual, não tem problema, desde o início, né, descobriu autismo com dois anos, ele não atendia, então, hoje ele tá com três anos e já atende alguns comandos, né, então, é nesse sentido, de não fechar as possibilidades, né, ah, e a criança não fala, não responde, e aí, então, eu vou deixar de chamar, não, 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 muito pelo contrário, a gente tem que insistir, tem que buscar novas formas, né, de fazer com que, de chamar a atenção dele, é, e uma coisa que sempre funciona, é o afeto, né, é você olhar com todo o seu amor pra aquela criança, e pensar, e quebrar a cabeça, de como é que eu posso te ajudar, tanto pra gente, enquanto profissional, quanto pra família, né, eu sei que é um grande desafio, realmente tem horas que, né, eles, enfim, tem vários comportamentos que você, deixa você desesperado, mas, é só respirar, né, e, como eu falei, buscando ajuda, junto fica mais fácil, né, é, buscar ajudá-los, né, buscar ter essa interação, buscar que essa criança se desenvolva, né, então, ela tá falando aqui, deixou de trabalhar, pra se dedicar a ele, né, e que ele tem uma irmã gêmea, que ajuda muito na interação social, então, os irmãos realmente são bastante importantes, né, porque é um amor incondicional, então, eles vão tentar brincar mesmo quando a criança não responde, e vão tentar puxar mesmo quando a criança não quer, né, então, realmente, é, a questão da afetividade, ela impacta de uma forma muito positiva, né, em todos os relacionamentos que a gente vai fazer, e também na questão, né, do acolhimento e do tratamento das crianças autistas, certo, pessoal? Bom, muito, muito obrigada, eu adorei, né, fazer a live de hoje com vocês, quero agradecer a todas as pessoas que, né, estão ali sempre presentes, é, pedir pra que vocês compartilhem essa live, que vocês divulguem essa informação, e realmente, né, se tiverem qualquer outra dúvida, se porventura ficou algum comentário que eu não respondi, pode ficar bastante tranquilo, que eu vou responder a todos eles, e se vocês tiverem, né, alguma sugestão de novos temas, quiserem, né, fazer alguma, outra pergunta sobre outro assunto, alguma orientação, é só entrar em contato através da minha página, né, o pessoal do, do portal Mi, já deixou, né, gravado ali nos comentários, o link da minha página, e então, né, muito, muito obrigado pelo apoio, bom dia pra quem é de bom dia, boa noite pra quem é de boa noite, agradeço pela presença de todos, né, e nos vejo, nos vemos na próxima, um grande abraço, e até mais.